Meus irmãos, graças e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu quero te trazer aqui um conteúdo muito importante. Você viu a capa desse vídeo, tome cuidado com esse hino. Tem pessoas que vão murmurar, tem pessoas que não vão acreditar, mas tem pessoas que realmente olham para o lado espiritual e vão entender qual a mensagem que o meu amigo Presbítero André, isso mesmo, o link do canal dele vai estar aqui na descrição quero que vocês entrem no canal dele, se inscrevam, é bênção de Deus. Ele deixa bem claro que alguns autores aí, compositores de alguns hinos que se dizem ser evangélicos, mas na verdade tem algo por detrás, algo oculto e acontecem algumas coisas na família e na vida dessa pessoa e depois a pessoa não sabe o porquê e também ele traz uma pequena matéria com a pastora Sara Chifa que ela alerta de algo que aconteceu em um culto que ela estava. E as provas vão estar aí. Se você não acreditar, eu te respeito, mas eu gostaria de saber da sua opinião. O que você vai achar desse documentário? Respeito, mas eu quero saber do que você acha. Temos os hinos, todos são espirituais? Ou nem todos os hinos são espirituais? Quero que você deixe aqui nos comentários. Deixe o teu joinha, deixe o teu like. É muito importante para o canal e quando você faz isso o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante, manda para outras pessoas. Tem um botão aqui embaixo, seja um assinante do meu canal. R$ 4,99 ou R$ 14,99 ao mês e não tem fidelidade. Você pode descadastrar a qualquer momento e você não sabe o quanto vai ajudar esse canal. E eu tenho orado nos comprovantes e os nomes das pessoas que são assinantes do meu canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa o teu like que é muito importante e bora lá para poder ver este aviso importante. Meus irmãos, parte da igreja dos últimos dias tomaram posse da podridão do meio gospel, na qual é notório ver hinos que não exaltam a Deus, mas elevam, mas aguçam o ego dos homens, dos fiéis. Então, assim, está bem longe dessas canções poder ser chamadas de louvores. Eu não sei se você sabe, mas muitas canções no meio gospel têm inspiração por compositores seculares. Você sabia disso daí? Olha aqui o perigo, meus irmãos. Muitas vezes, certas inspirações podem vir de entidades. Se você duvida, veja essa breve fala de Ivete Sangalo. Eu tenho uma relação gigantesca com religião de matriz africana, que a minha música vem daí. A minha música vem daí. Eu vou te mostrar aqui qual é a canção que é mais tocada nas igrejas que vem da inspiração de compositor de músicas que exaltam bebida, traição, promiscuidade. E é daí para baixo, meus irmãos. Mas antes, dá uma olhada no que aconteceu com Sarashiva. O que a Sarashiva expõe em um culto que ela ministrou, na qual ela relata coisas tenebrosas, quando ela começa a falar, citar nomes de alguns cantores, o negócio ficou feio dentro da igreja. Preste atenção nisso e eu já vou soltar aqui para você, na sequência desse vídeo, qual é a canção que você deve estar curioso já. Eu conheço pessoas que me relatam que depois de um certo disco, um certo CD de uma certa cantora ou de um certo cantor, começaram a ter depressão, começaram a ter desejo de trair o marido ou de trair a mulher. Recentemente, aquela cantora famosa, Lady Gaga, declarou que tinha um espírito que dava a ela as músicas dela. Eu tenho um testemunho para contar. Uma vez, eu fui numa igreja em Salvador ministrar. Tinha naquela igreja 1.500 pessoas, mais ou menos. Ela era bem comprida, tinha um corredor muito completo. Eu ministrei sobre libertação musical, que é essa área que eu já ministro há quase 20 anos. E era uma ministração que não podia filmar, você não vai encontrar no YouTube. Por quê? Porque eu queria falar nomes para poder que as pessoas fossem libertas. Não adiantava eu apenas ler a Bíblia. Muitas pessoas só caíam a ficha do que eu estava falando na hora que eu começava a falar o nome dos artistas. Os artistas que estavam lá na prateleira de CD, os artistas que estavam lá no MP3, que estavam no carro. Tinha gente que estava no tampão, no final da administração, não podia filmar, por isso ninguém vai achar isso na internet. Eu começava a ler o nome de certos artistas e começava a falar. Se você obitar um artista, você vai liberar o espírito de morte na sua vida. Se você obitar um artista, vai liberar o espírito de vício. Se você obitar, vai liberar o demônio que vai dar vontade de sair do seu marido e da sua mulher. E outro de bebida, outro de vício, de entregar. Eu ia falando o nome dos demônios de acordo com cada música, cada artista. E de repente eu falei o nome de uma artista, de uma cantora, que é assumidamente lésbica. Uma cantora fez muito sucesso. De repente, eu terminei de falar a lista e eu disse, agora eu vou orar por vocês. Se você sentir mal-estar, venha na frente, nós vamos fazer a renúncia. Porque é a renúncia de toda a adoração contrária. Tinha 1.500 pessoas, foram 200 pessoas na frente. Chorando horrores. Antes de 200 pessoas virem, eu não fiz o apelo. Eu só falei, e você se sentir mal, venha. Quando eu comecei a orar, a gente escutou um berro lá no fundo da igreja. Aquele grito de demônio. Uma mulher caiu, tembrando o corredor. Lá no fundo, essa mulher veio rolando. Parecia uma panqueca, arrumando até o altar. E eu tirei o microfone assim, e eu falei assim, fora do microfone. Para o demônio, o demônio ouviu. Você vai soltar ela agora, em nome de Jesus, um dos chefes até o menor. Sai, a mulher. Sai, o demônio. Vem gritar, sem precisar falar no microfone. O demônio saiu, a mulher ficou no chão, sentada, chorando. Parou de rolar, e ficou, uuuh, 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 cheirando. De repente, essa mulher levantou. Porque eu comecei a chamar, pode vir vindo. Quem quer renunciar à música do mundo. Pode vir vindo, essa mulher levanta. Encosta no altar. No altar era alto, então ela ficava assim. Mais ou menos a cabeça e o ombro dela encostavam no altar. De repente, veio um homem. Pelo canto esquerdo da igreja. Lá do fundo. Ela veio pelo meio, eu lembro disso. Esse homem veio pelo canto esquerdo. Ele estava com uma camiseta, dessas de malha. A camiseta estava justa, assim, nele. Estava para ver que ele chorava, ele soltava tão, tão, tão. Eu não tinha ideia do que Deus estava fazendo. Esse homem veio na direção dessa mulher. Esse homem abraçou essa mulher. Quando ele abraçou essa mulher. A mulher assustou. E eu estou de olho nela aqui. Ela foi a primeira pessoa a encostar no altar. Eu estou de olho nela. Quando eu estou olhando. Quando eu olho para ela, que ele abraça ela. Ela faz assim. Abre o olho para quem está me abraçando. E ela resolve olhar para ver quem é. Quando ela vê quem é. Ela se atraca no pescoço. Eles se agarram com ele pelo pescoço ao outro. Esses dois choravam tanto. E veio gente. E foi vindo gente. Deu umas buzenta pessoas. Terminamos de orar. Esse casal saiu abraçado. Se acarinhando. Chorando. Fazendo carinho. Dando beijo no outro. Foi embora. Veio um cara. E falou. Você não sabe quem é essa mulher. Eu falei quem é. Ele falou. Essa mulher que veio aqui é minha irmã. E eu vou te dizer o que você falou para ela hoje. Eu falei. O que eu falei. Ele falou. Aquela cantora lá que você falou. Que libera um espírito assim. Se ouvia tal. A música dela. Um espírito assim de lesbianismo. Eu falei. Sei. Há um ano. Ela comprou dois CDs dessa cantora. O mesmo CD que ela amou. Ela botou no carro. E na casa dela. Ela entra para o trabalho. Dentro do carro. Ela escuta até o trabalho. O CD. Vai ouvindo as músicas. E quando ela chega em casa. Ela dá play. Nesse disco. Ela não para de escutar esse disco. Tem 15 dias. Tinha 15 dias. Tinha duas semanas. Que ela tinha abandonado o marido. Para morar com uma mulher. Aquele homem. Era o marido. E os dois foram me assistindo o culto. Ela estava sentada em uma canca. Sem saber que ele estava lá. Ele estava sentado em outra ponta da igreja. Sem saber que ela estava lá. A igreja cheia. Eles não se viram. Quando ele viu a mulher dele. Que o abandonou. Para viver com outra mulher. Indo na frente. E sendo liberta. Ele tomou coragem. Por isso aquele choro doía. Doía. Porque era o choro dele se humilhando. De ele pegando a masculinidade dele. Jogando no ralo. E dizendo. Deus não me interessa. O que vão pensar de mim. As pessoas pensam que é brincadeira. As pessoas não têm ideia. Do que acontece. Quando uma música entra dentro da gente. Meus irmãos. Agora você vai saber. Qual canção. De Amanda Vanessa. É mais tocada nas igrejas. Ela tem composição por um compositor secular. Que fez essa música. Dá uma olhada só. Nas canções que o compositor compôs. Para os cantores seculares. Dá uma olhada. Acabei de descobrir que o cara que fez um dos maiores sucessos. Da música gospel. Também é o compositor dessas músicas. Eu não tenho carro. Não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. Hoje eu acordei e me vei a falta de você. Saudade de você. Saudade de você. Oh, 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 oh. Alegria. Alegria. Porque eu te amo. Eu nem sei. Mas quero te amar cada vez mais. O que na vida... Estou falando do cara que fez essa música. Bom, meus irmãos. Está aqui agora a canção que é mais tocada aí. Nas igrejas que tem a origem de um compositor. Que compõe letras de traição. Bebedeira. E por aí vai. Tudo mais um pouco. É a música de Amanda Vanessa. Está chorando por quê? Dá uma olhada aí. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Estou falando de um dos maiores compositores da música contemporânea brasileira. O baiano Felipe Escandurras. E aí, melhor no gospel, melhor no mundão ou nos dois? Pois é, meus irmãos. Eu já sabia disso daí. Há tempos. Há tempos. O hino é fácil de se identificar. Pois, em primeiro lugar, ele exalta ao homem. Não a Deus. 90% do hino, ele mexe com o ego do homem. É só você prestar atenção. Já no comecinho da letra, você vai ver. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuide de você, que nunca te esqueceu, é sempre o eu. 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 Nunca me esqueceu. Lembra de onde que você veio? Aonde que você chegou agora? Está falando sempre da pessoa. Você. O eu. O eu. Me exaltando. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. É Deus levantando o homem. E não o homem exaltando a Deus. Adorando a Deus. Louvando a Deus. Está chorando por quê? Coitadinhos. Está chorando por quê? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que tudo vai passar, que tudo vai mudar. Aonde esse hino exalta a Deus. Eu acredito que esse hino, ele pode ser sim. É louvável até para encorajamento do homem. Mas eu acredito que na igreja, nós estamos para adorar a Deus. E esse hino não adora, não exalta a Deus. Isso não é canção de adoração. Isso é canção de aguçar ego de humanos. E a palavra é muito clara, meus irmãos, agora nesse detalhe aqui. A palavra vai dizer que não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Isso é o óbvio, não tem como. Não tem como. Aí a pergunta é, como é que um compositor que compõe músicas promíscuas, traição, bebedeira, por aí vai, vai compor músicas seculares e música para adoração a Deus. Isso não faz o menor sentido. Portanto, cuidado com algumas canções gospel. Louvores de verdades são os que exaltam a Deus e não a um homem. Tenha discernimento para identificar um hino que realmente toca no coração de Deus. Mas o que você pensa a respeito disso? Concorda ou está tudo errado? Não tem nenhum problema. Comente aqui a sua opinião. Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, aí está. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Se você não concorda, eu te respeito perfeitamente. Mas deixa o teu like, deixa o teu jóia, que é muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva aqui e ative o sininho de notificação. Me fale de qual cidade você está falando, que eu quero orar por você. Fale a cidade e o estado. Deixa o teu nome aqui e vai para a oração, tá bom? Me siga no Instagram, Olavo Amaral. E não deixe de deixar o teu jóia, o teu like. Não custa nada. Você vai estar ajudando muito. Aqui tem um botão. Seja um assinante do meu canal. 4,99 ou 14,99. Não tem fidelidade. Mas vai nos ajudar muito, tá bom? E pode ser a chave Pix também. Ou o código QR Code. Que até mesmo está aqui em cima, no topo. E aí você vai plantar uma semente no meu ministério. Que Deus tocar no teu coração. E vai tudo para o canal. Precisamos trocar a iluminação? Preciso da sua mão estendida. Se você sentir no teu coração, eu tenho orado nos comprovando. Saúde, prosperidade e livramento. Se nós temos algumas pessoas conosco uma vez por mês, é porque eles têm visto que Deus tem respondido a nossa oração por misericórdia. Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos lutas— Aos lutas Deus o nunca migrated. Vamos aos outros cuidados! Aos lutas mud taxi por aí, O Senhor te abençoe! Na quiterila!